Mas esta investigação é já de caráter historiográfico, elaborada com o máximo possível de objetividade, sabendo, como sabem, que esta não exige na sua forma total. Mas deve-se sempre tender para essa objetividade. Essa tendência para objetividade e neutralidade desejáveis, se bem que sempre impossíveis, é possibilitada, desde logo, pelo facto de o processo em causa ser já histórico, porque terminou em 25 de novembro de 1975, e porque os seus resultados não continuam no presente. Ou seja, não deveriam continuar. Ou seja, porque nós sabemos que há sempre um passado que não passa. Por outro lado, através de um processo de relacionamento entre história e memória, o autor teve o cuidado de recorrer a uma pluralidade de fontes de ordem memorialística, ouvindo os protagonistas diante dos lados da contenda. Também facilita, e já foi aqui dito, a tendência desejável para a objetividade, o facto de o autor ter a juventude de alguém que não viveu os acontecimentos, sem deixar, porém, de revelar maturidade na interpretação e na elaboração das questões, através das diversas fontes orais escutadas e contextualizadas. Penso também que o autor revela a abertura de pensamento pela forma como, e nós sabemos que isso é sempre uma armadilha, partindo provavelmente de uma hipótese inicial, não se deixou ficar por ela, prestando atenção a testemunhos que a podiam contradizer. Não hesitou também a pôr em causa o lugar comum, e é verdade, linear, de que, por exemplo, o PCP, bem como partidos da extrema-esquerda ou do UPS, ou mesmo o PPD, embora nesta fase menos, tentaram controlar a imprensa estatizada de então. Se isso foi, em parte, uma realidade, o processo não deixou de ser complexo e em constante mutação, num período de luta pela hegemonia do poder, poder este esvaziado na sequência de um golpe de Estado, como sabem, que se transformou num processo revolucionário há 40 anos. Pelo menos é assim que eu interpreto a situação. O investigador-autor não deixou também de ter os cuidados necessários para não cair nas armadilhas da história oral, munindo-se para maior segurança de uma bibliografia também ela pluralista, bem como de uma leitura de fontes jornalísticas diversas. Eu não estou na bibliografia, Pedro. Certamente que as mesmas testemunhas, que já trazem a elas próprias, uma interpretação moldada pela passagem do tempo, contam hoje os diversos aspectos do episódio de forma diferente da narrativa que teria sido apresentada logo a seguir à sua ocorrência. Trata-se de uma narrativa dos acontecimentos a posteriori, quando a sua atitude política e as do que os circundavam, evoluiu e mudou num contexto completamente diferente do que então existiu. O livro é um estudo de caso, concretamente os saneamentos do DN, no DN, no verão quente de 1975, o que se chamou à época o caso dos 30, ou dos 22, ou dos 24, mais dois que entretanto se solidarizaram, e oito que se afastaram por divergências do grupo inicial. Desde logo, como afirma e bem a professora doutora Inácia Resola, que é a autora do tema, o autor tem o mérito da corajosa escolha do tema. Coragem, pois não temeu ser politicamente incorreto nos dias de hoje, em particular, dada a presença nos acontecimentos com certo e central protagonismo de José Saramago. Em segundo lugar, o autor aprofunda o tema já estudado de que os meios de comunicação social estatizados foram alvo de tentativas políticas de controlo, palcos de intensa politização e lutas radicalizadas e polarizadas. Em suma, tal como diz a Inácia Resola, foram atores políticos e uma peça central do processo revolucionário, no qual estiveram em causa e debate, não só à liberdade de expressão e de imprensa, mas também à definição do modelo político a levar adiante. Entre os diversos assuntos, contam-se, por exemplo, os relacionados com o debate entre legitimidade revolucionária e legalidade democrática, ou a intervenção em permanente evolução, num curto espaço de tempo, dos vários participantes e grupos de protagonistas. num cruzamento entre história e memória, jornalismo e história, não se trata, como já se disse, de um estudo, eu não disse isso porque, entretanto, iluminei umas frases, esqueci-me de iluminar o já se disse, de um estudo de conteúdo do DN, mas de uma análise histórica, narrada cronologicamente, dos vários episódios de um processo iniciado a 15 de agosto de 1975, quando o Diário Notícias noticiou que um grupo de 30 jornalistas emitiram um documento a questionar a orientação do jornal.